Aparência e Deus Que faz meu coração bater Pela Aparência e Deus Que nasceu pra vencer É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela Aparência e Deus Que nasceu pra vencer Desde 1985 A Aparência e Deus Que faz parte da nossa vida É o orgulho da cidade De Aparecida É garra, é amor, é a nossa emoção Sou Aparência e Deus É garra, é amor, é a nossa emoção Sou Aparência e Deus É a nossa emoção Aparência e Deus Volando de pé em pé A gente chega junto com a Aparência e Deus Onde o azul e branco estiver É o azul e branco Que faz meu coração bater Aparência e Deus Aparência e Deus Aparência e Deus Que nasceu pra vencer Desde 1985 A Aparência e Deus Volando de pé em pé, a gente chega junto com a Aparecidense, onde o azul e branco estiver. É o azul e branco que faz meu coração bater, pela Aparecidense, que nasceu pra vencer. É o azul e branco que faz meu coração bater, pela Aparecidense, que nasceu pra vencer. Aparecidense